O presépio. A cena é grandiosa na sua simplicidade. No estábulo precário, na noite fria da Palestina, o boi ou a vaca e a mula ou o burro. No seu silêncio ruminante ou no descanso de nenhuma carga, eles, nossos irmãos, cumprem a missão natural de aquecer o ambiente. E tem as ovelhinhas de ternalã, conduzidas pelos pastores. Pastores a quem coube anunciar a maravilha daquele Natal. Sim, pobres pastores. A categoria social mais discriminada de então. Considerados impuros pelo seu convívio com os animais. Pastores tidos como malfeitores, pois nem sempre respeitavam com seus bichos de estimação as cercas que definiam as propriedades. Sobretudo estão no centro os da margem. Maria, José e o menino, sem terra, sem teto. Pois não havia lugar para eles, contam os evangelhos. E chega a luz cósmica da estrela guia, que conduzirá os magos, mais que reis, para trazer a eles e a todos nós o indispensável Oriente, o ouro da riqueza do conhecimento, o incenso que nos eleva, a mirra que é bálsamo para as inevitáveis dores e as crescentes saudades. E ouvem-se os primeiros cantos dos galos, anunciando a aurora, que devagar vence as trevas. Na colina, a silhueta da palmeira, nossa parente vegetal, vai se delineando. Claro enigma, permanente indagação. Existirmos, a que será que se destina? No coração da matéria, o cenário, criado pelo pobrezinho de Assis no século XII, é remontado em milhares de lugares do planeta nesse século XXI, de mil maneiras, com as mil coreografias da nossa busca. É uma renitente aspiração, justiça e paz na Terra, às pessoas de boa vontade, generoso cuidado com os semelhantes e com a nossa maltratada casa comum. Armemos o presépio também dentro de nós, da nossa gruta interior, para acolher Emmanuel, o Deus conosco, símbolo humaníssimo do sagrado, que habita toda a carne, todas as coisas. bem digamos com Fernando Pessoa, o teimoso dom da vida. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol, que peca só quando, em vez de criar, seca. e mais do que isso, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Assim sendo, Feliz Natal! Feliz Natal! Amor zoso! Que não olhe aqui! Amor!